Vamos pra mais um vídeo da semana, pessoal? Essa semana a gente tá falando a respeito aqui de clareadores de uso corporal. Na segunda e na terça eu deixei sugestão pra vocês daqueles clareadores que a gente usa em virilha, axila, região perianal, joelho, cotovelo, pescoço. E hoje, mas pescoço com aquelas manchas que a gente acha que é cascão. E hoje eu vou falar desse super querido meu. Já vou começar contando uma coisa dele pra vocês que é a respeito do preço. Vocês vão achar sensacional o preço desse produto. E eu vou falar hoje, ó, do IVC Corpo e Colo da Mantecorp Skincare. Adivinhem, esse aqui eu tenho original. O que vai acontecer com esse produto original? Deixa aqui pra mim nos comentários se você sabe o que vai acontecer com ele. Também já pode deixar o teu like, deixar o teu compartilhamento, compartilha o vídeo aí com teu amigo. Se inscreve aqui no canal e se tu também tiver interesse de ser membro aqui no canal pra receber, do canal pra receber conteúdo exclusivo, também já é hora. Pode te tornar um membro também. Pode rodar nossa vinheta. Então assim, pessoal, esse produto aqui é fantástico, sensacional. Começa pelo cheiro, pela fragrância. É uma pena que não dá pra sentir cheiro pela tela aí do teu dispositivo que tá usando pra me assistir. Mas ele tem um cheirinho de laranja. Se alguém aqui já viajou pra Disney e foi num brinquedo lá no Epcot Center que se chama, que simula uma asa delta, que se chama Soarin, vai saber o que eu tô falando. Tem uma hora nesse brinquedo que dá a sensação, muito real inclusive, de que a gente tá sobrevoando uma plantação de laranjas. E aí vem um odor maravilhoso de casquinha de laranja. E é exatamente o mesmo cheiro desse produto aqui. Ele é muito, 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 muito gostoso mesmo. E a proposta dele é justamente ser utilizado naquelas partes do corpo que a gente esquece. Mas que a gente esquece quando a gente é jovem e que quando a gente começa a ficar velha, a gente vai lembrando porque eles também envelhecem e aí é difícil de tratar. Que é o nosso pescoço e o nosso colo. Então esse produto aqui, já vem dizendo, né? Corpo e colo, mas ele é fantástico pra ser utilizado aqui, ó. Nessa parte de pescoço, vê do decote da camisa, do corpo. Ele vai trazer algumas ações e algumas propriedades clareadoras como a vitamina C, que a gente sabe que é um potente antioxidante, então vai clarear. O ácido hialurônico, então vai vir como um potente hidratante. Então vocês podem utilizar esse produto aqui no pós-banho. Pode tomar luz em cima dele, não tem problema, ele não vai manchar. Porque ele já vai aí te conferir uma propriedade hidratante devido ao ácido hialurônico. O clareador que tem nele é o retinol, não é o ácido retinóico, então não tem problema utilizar em pescoço e colo, não vai te agredir, não vai ferir. E além disso, ele também vai trazer a vitamina E. Então ele tem três produtos aqui, né? A vitamina C, o retinol e a vitamina E, que vão funcionar como clareadores, cada um com a sua propriedade. Algumas antioxidantes e outras realmente de renovação celular, como é o caso do retinol. E o ácido hialurônico vai conferir aí a hidratação da pele. Além disso, ele vai trazer aqui, ó, proteção UVA, UVB e infravermelho. Então também, além de clarear, ele vai prevenir. Com o uso desse produto aqui, a gente vai promover a produção tanto do nosso colágeno quanto da elastina. Então sabe aquelas rugas que a gente fala, batia no microfone, acho que vai sair ruim aí. Sabe aquelas rugas que a gente fica aqui, ó, quando a gente dorme, que a gente fala que é ruga de dormir de lado? Que parece que o colo acorda amarrotado, amassado, dá vontade de passar um ferro e esticar de novo o colo? Esse produto vem pra ajudar a combater esse tipo de ruguinha de dormir. Também vai melhorar as manchas, porque a gente passa filtro solar, mas passa no rosto. Tem algumas pessoas que lembram de passar aqui no dorso da mão, mas a gente esquece, né, de passar no pescoço e no colo. E aí, ao longo da vida, a gente pode desenvolver uma doença, que é pela quantidade de luz que a gente tomou ao longo da vida, que a gente chama de poiquilodermia de civate. A gente enxerga direitinho que aqui, ó, no V do pescoço, aonde bate o sol do rosto, tem uma coloração normal. E aí, aqui nas laterais do nosso pescoço e no colo, eles têm uma coloração mais amarelada, mais avermelhada, desculpa, até um pouquinho mais amarelada também. Mais quadriculada, parece que a pele é toda cheia de losango, vai ficando com uma pele, assim, com um aspecto de pescoço de galinha, que a gente fala. E isso é pela elastólise da nossa pele, né, a gente perdeu ali a elastina, perdeu o colágeno, e isso vai ficando uma pele envelhecida, vai ficando bem feio mesmo. E aí, as pessoas, às vezes, fazem alguma coisa pra melhorar o rosto, melhorar a mão, mas não tem muita alternativa pra fazer aí pra pescoço e pra cola. Aí a pessoa fala, ah, fez plástica, fez botox e não sei o quê, porque eu tô vendo, o rosto dela tá bem novinho, mas olha o pescoço e o colo, como tá envelhecido. Então, esse aqui é justamente pra mulherada, principalmente mulherada que não quer, foge, né, da idade, sempre quer aparecer 10 anos menos, né? Esse aqui é pra gente, que quer aparecer mais novinha. Ixi, gente, olha só, tava vendo uma coisa aqui agora. Esse produto aqui eu não vou poder sortear, não, vou ter que eu mesma usar, porque a validade dele era janeiro de 22, a gente já tá em fevereiro. Ganhei esse produto aqui quase vencendo já, hein? Nem tinha visto, ainda bem que eu olhei, né? Senão vocês iam receber aí algo vencido. Isso é super importante, tá, pessoal? Mesmo esses produtos, assim, com medicamentos de dermocosméticos, mesmo o hidratante, a gente não deve utilizar vencido, porque o vencimento do produto, ele tá atrelado, às vezes, a alguma alergia. Então, a gente não deve usar ele vencido. Ah, gente, que pena, queria tanto sortear esse aqui pra vocês e não vou poder. Eu vou usar vencido, tá? Mas, assim, é fácil o que eu digo, mas não faz o que eu faço. Se der alergia em mim, eu já sei o que fazer, já sei como tratar. Mas eu não indico aí, não oriento que vocês utilizem nada vencido na pele de vocês, não, tá? Até porque ele venceu tem só um mês. Então, já, se eu começar a usar hoje, daqui três semanas ele acabou, vai tá tudo bem. Não tem problema, não. Mas aí eu tinha falado lá no início do vídeo pra vocês a respeito do preço, né, gente? Olha só, ele vem com 200ml, é um potão. Vou botar o preço aqui pra vocês, porque vocês vão... Esse vocês vão ficar felizes, tenho certeza com o valor, vão poder aí comprar, beleza? Pode pôr o preço. E aí, gente, era o meu recado pra hoje sobre esse produto. E vou ficar hoje com também provérbios, que eu li ontem, mas hoje vai ser o provérbios 10-9. Quem anda com integridade, anda com segurança, mas quem segue veredas tortuosas, será descoberto. Um beijo grande a todos vocês, fiquem em paz e até o nosso vídeo de amanhã. Tchau, tchau!